A nossa equipe se encontra na estrada que leva a cidade de Matões, olha só. E aqui ao lado funciona uma escola comunitária na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Moradores colocaram na manhã desta quarta-feira uma barricada. O detalhe é o seguinte, ontem aconteceu exatamente aqui um acidente que vitimou sete crianças foram internadas, um avô de uma delas continua internado em estado grave. E aqui tem uma comissão aqui. Amiga, o que é que vocês estão pretendendo com esta barricada? A gente quer que o povo aqui tome a providência, são crianças de 6 a 12 anos e está muito grave. Não foi a primeira vez e não vai ser a última se não tomar as providências. A gente quer os quebra-mole ou sinal, qualquer coisa que empata dos carros atropelar nossas crianças. Não foi a primeira vez e não vai ser a última, a nossa manifestação só é por isso. As crianças estudam nessa escola aqui? Estudam aqui na escola. A gente vê ali umas tartarugas ali, mas ninguém respeita ali. Não adianta, não adianta. Aliás, tem uma muito longe da outra. É um aqui e sem acular, não adianta. Eles tiram aqui, se não fizer um quebra-mole, se não fizer, a gente só vai se aquietar quando eu tomar as providências, quando dar a real resposta que a gente está precisando. Que vão tomar as providências para não morrer mais nenhuma criança aqui. Será o Benedito que a gente vai abrir a porta da nossa escola para ver lá os corpos dos nossos filhos. A gente tem que abrir para eles virem estudar. Se eles não estudarem hoje, amanhã, quem são eles? Bota quebra-mole, bota qualquer coisa. A gente quer que diminui os acidentes na porta da escola. A gente pode ver a maca, olha aí, de freios, de carros. Olha só, tem essa, tem essa maca. Tem mais um ali, pastor. Então aqui, como disse, é esse tamanho. Vários acidentes e o último aconteceu. Ontem, aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, sete vítimas. E ainda tem gente internada aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Reignificação de mães, de pais, de avós, da comunidade aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Na leite, pastor. Então na tela da TV Antena. Dez. E aí Aplausos